Haverá sido Santos, lá de Cuiabá, fala assim, padre, o que devemos falar para os católicos que acham que os padres devem se casar? Uai, que eles cuidem da vida deles, já que eles se casaram, é brincadeira. Engraçado, né, que o povo fica preocupado se o padre pode casar, se deve casar ou não. Eu não vejo nenhum padre fazendo manifestação, né, indo para as ruas, gritando, quero casar! Quem fica preocupado com essa história são os outros, né? Minha gente, a vida religiosa exige a... desculpa, a vida religiosa, quando eu falo, eu vou ser mais claro. Porque a gente tem vida religiosa e vida sacerdotal, né? Nos dois caminhos, por exemplo, o freio, o irmão, que não é padre, ele é apenas um... Apenas não, pelo amor de Deus, isso não pode usar nunca. Ele é um religioso e nós temos os religiosos que também são padres. A castidade faz parte da nossa vida. Quando a gente vai assumir a vida religiosa e a vida sacerdotal, nós sabemos que a castidade é uma condição. Então, se a gente assumiu, a gente sabia que seria essa condição. Ah, por que a igreja faz isso com os... Olha, existem motivos históricos, mas existem também motivos teológicos. Eu já falei por que que padre não casa, né? São três motivos, cristológico, escatológico e eclesiológico. São três palavras grandes, mas com simplificação... Parecendo complicadas, mas são significados simples. Eu não me caso por uma opção. Não, a igreja não me obriga a ser padre. Eu quis ser padre. E faz parte da minha condição não me casar. Se um dia eu estiver inadequado dentro dessa vocação, eu vou ser humilde o suficiente para dizer... Olha, a igreja não tem que mudar, não. Sou eu que estou no lugar errado. Então, os católicos precisam compreender que o celibato faz parte da vida do padre. E não é um problema para nós. Para nós que estamos vivendo isso, pelo menos com o que eu convivo, os padres estão muito satisfeitos. Claro, um ou outro que descobre num determinado momento da vida que tinha a vocação para o casamento... Ou gostaria de ter uma pessoa ao lado, de ter filho, de construir uma família... Enfim... Aqueles que estão felizes na sua opção, não estão mais... Seja na construção de uma castidade que me coloca o tempo todo a serviço do outro... Ou seja, na construção de uma castidade que me coloca na perspectiva de uma vida monástica... Onde eu vou viver a minha intimidade com Deus de maneira muito radical... Rezando pelo mundo, rezando pelas pessoas... Vivendo a vida comunitária, porque a vida de monges é sempre um desafio comunitário também... Então, a gente tem que dizer que é isso... É uma questão que toca aquele que vive, é o padre... Então, a gente tem que olhar para a opção de que... A gente fala tanto de preconceito, de dificuldade de entender o outro, né... Isso também é uma maneira preconceituosa... Ah, padre, tem de casar... Olha, eu dar palpite na vida do outro, eu preciso pensar duas vezes, porque é a opção do outro... Então, também eu me reservo o direito de fazer a minha experiência, de ser quem eu sou... De estar muito feliz com a minha vida... O padre da sua paróquia é a mesma coisa... De olhar para a castidade dele como uma oportunidade de dedicar-se inteiramente ao serviço sacerdotal... De viver as demandas da vida sacerdotal... E estar feliz, né... Então, povo católico... A gente não tem de ficar problematizando uma situação que está sendo vivida com dedicação... Por alguém que escolheu fazer essa... Essa opção de ter essa vida... E aí... Música... Obrigado.